Recentemente, alguns vídeos como esses de porcos sendo colocados em pequenas gaiolas e transportados vivos estão gerando muitas polêmicas. E muita gente ficou sem entender o porquê de fazerem isso, mas o motivo é impressionante. E essas nem são as piores cenas, você vai ver. Além disso, não são apenas os porcos. Eles transportam vários outros animais de fazenda dessa mesma forma nas motos. A maioria dessas imagens vem do Vietnã. Por lá, a prevalência de motocicletas como principal meio de transporte é resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e infraestruturais. As motos são muito mais acessíveis do que os carros em termos de custo inicial, manutenção e eficiência de combustível. Além disso, elas são práticas em um país onde muitas estradas são estreitas e os congestionamentos são comuns, permitindo que os funcionários manobrem mais facilmente através do tráfego e em áreas urbanas densas. Economicamente, as motocicletas são uma opção viável para a maioria dos vietnamitas, com custos de aluguel diários em torno de 10 dólares e opções de compra começando em cerca de 200 dólares. Isso as torna acessíveis para uma ampla faixa da população, desde famílias até pequenos empresários que dependem delas para suas atividades diárias. As motocicletas são usadas não apenas para transporte pessoal, mas também para transportar uma variedade de mercadorias, incluindo alimentos, materiais de construção e, de forma controversa, animais vivos. O transporte de animais em motocicletas, muitas vezes em condições precárias e em pequenas gaiolas, é uma prática comum no Vietnã. Essa prática é motivada pela necessidade de eficiência e economia do transporte de mercadorias, mas levanta sérias questões éticas de bem-estar animal. Os animais transportados frequentemente enfrentam condições de superlotação, estresse e desconforto, o que gerou críticas e preocupações tanto dos locais quanto internacionalmente. Um dos vídeos que mais viralizaram a respeito disso foi esse aí. Primeiro, o homem entra no chiqueiro e força o porco a entrar em uma gaiola. Ele retira o porco lá de dentro e depois passam ele para outra gaiola ainda menor, que será presa na moto. Depois que tem um porco de cada lado da moto, eles estão prontos para irem aos mercados da cidade levar a mercadoria. Nós mostramos apenas algumas cenas, mas em alguns outros momentos existem cenas ainda piores, deles sendo ainda mais cruéis. Mas como eu disse antes, não são apenas porcos que eles transportam. Muitas aves também são transportadas, como podemos ver nesse vídeo. Olha a quantidade de galinhas que estão levando, realmente inacreditável. As imagens são chocantes para muitas pessoas que não estão acostumados com essa realidade, principalmente quando se tratam de animais vivos. Porém, para eles faz parte da cultura e apenas mais um dia comum, onde cada moto transporta algo totalmente diferente, desde um guarda-roupas gigantesco inteiro até dois porcos enormes de uma só vez. E na sua opinião, esses transportes de animais vivos em motos teriam que acabar nesses países ou eles fazem isso apenas para sobrevivência? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho